E agora o presente da dona Carol! Oi, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e vocês estão no Diário da Carol E o vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido Galera, hoje eu trouxe pra vocês o vlog de Natal Isso mesmo, eu vim fazer um vlog mostrando o meu dia de Natal Então vou mostrar tudinho pra vocês Gente, estou aqui com a nossa querida árvore de Natal Que já apareceu vários vídeos aqui do canal Gente, já apareceu em vlog, apareceu em foto no Instagram Meu Instagram agora, gente, é carolteixeiraofc Então corre lá pra seguir Bom, gente, olha que bonitinho, com presente na árvore, que lindo Vou mostrar aqui tudinho pra vocês A gente vai passar o Natal aqui em casa mesmo A Milena vai vir pra cá, a Milena com a família dela E, gente, vamos mostrar aqui a nossa ceia O que acontece com a nossa ceia? A gente deu um problema Vocês não estão entendendo o problema que deu com a nossa ceia A gente pediu a ceia, né? Porque a minha mãe não queria passar o dia inteiro na cozinha e tal Porque ia ser muito cansativo Então a gente pediu E, galera, no cardápio, tava escrito que dava pra 10 a 15 pessoas A menina falou? Uhum 10 a 15 pessoas E, gente, veio muito pouco Sério, eu vou mostrar pra vocês Nós temos aqui, ó Uma comida muito específica Olha, galera, o que mais indignou a gente foi o arroz Olha isso Desde quando esse arroz dá pra 10 a 15 pessoas? Olha isso, é 250 gramas E olha isso, gente Então não vale a pena pedir assim Não vale a pena Óbvio que ainda faltam as sobremesas e tal Mas, gente, não vamos deixar isso nos desanimar Minha mãe ficou bem chateada, né, mãe? Muito demais Mas acontece E na próxima É justo na ceia de Natal, né? Justo na ceia de Natal Na próxima a gente não vai cometer esse mesmo erro Pedindo nesse mesmo lugar Galera, eu ainda não tô pronta Porque falta a minha mãe fazer o meu cabelo Mãe, vem fazer o meu cabelo Ainda tem que fazer o meu também Vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapidinho Liga E hoje vai ter o quê? Amigo secreto Oculto, né? Já botou a prancha pra estentar? Não, né? Por que você é agressiva assim comigo? Bom, gente, agora Mostrando, fazendo o meu cabelo Eu vou ter que gravar pro meu vlog De arrume-se comigo Então esse vlog não vai ter nada de arrume-se Por isso que eu já tô toda maquiada Então volto com o meu cabelo pronto É muito estranho, né? Se arrumar pra ficar na sala É coisa de Natal, né? É isso Gente, a Meg veio também Primeira... Não, segunda vez que ela veio aqui casa Ela veio quando tava em obra Assim ficou a nossa ceia Já arrumamos tudo certinho Olha, só falta o... Como é o nome? É chesta? Chesta? Fala? Pra mim é um frango mesmo Olha galera, acho que tá todo mundo aqui já A árvore ali Daqui a pouco também vai ter Amigo secreto Esquentando... A cereja do bolo Ai, manda lá amor Agora sim gente, ceia completa Agora a gente tá tirando foto ali Oi, dá oi Oi Bom, essa pessoa que eu tirei Ela é uma pessoa muito detalhista Meu Deus, acho que sou eu Detalhista até demais Parece até que tem um toque Assim Eu? Eu Calma, não As mães As mães É, pode ser também É, pode ser também É, tá muito chata Continuou Vou dar então mais dicas, enfim Nossa, você conhece a pessoa? A pessoa... Não, eu conheço, mas eu não sei mais o que eu... Já passou o Natal com ela? Já passou o ano novo com essa pessoa? Já Natal é novo? Natal é novo? Natal! Já, já passei anos já com ela Ahhhhh Ela merece! Ahhhhh Ela merece! 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 Eu acho que é Havaianna Eu também Eu acho que é Havaianna Ai, que linda! Arrasou! Milena! Vamos falar da minha amiga oculta Amiga oculta? Amiga oculta? Amiga! Amiga! Então eu vou dar esse menino Mas assim... É... Ela deve ser intrigiva Pera, pode ser também a Milena Poucos anos? Poucos anos? Não, não, é verdade Poucos anos Pode ser nem sempre É Mas é assim... Parece que já tá na família Parece que da família... Eu Sempre que a gente marca um compromisso Sempre que a gente marca um compromisso É a primeira a chegar Ah, não! Tá errado! Essa pessoa não tá aqui Essa pessoa não tá aqui não Essa pessoa não tá aqui não Minha mãe E os vídeos dela são... Os vídeos dela são muito alegres Ah, então Carol Eu? Ela é Eu? É a minha mãe A gente faz tudo junto A gente chega atrás Ela ajuda Ai, não acredito Ai, não acredito Eu gosto que gosta Eu acho que eu gosto Eu acho que eu gosto Eu acho que eu gosto A Faiona, gente Eu adoro a Faiona O que será? O que deve ser? Meu Deus, olha isso Olha! Ué, gente Não é uma parada O que aconteceu? Mostra Comprou errado, é? Nossa, já até calou, né? Gente, ela me comprou um top, é isso? Um top, é Meu Deus O que aconteceu? 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 Cara, por que eu não pensei nisso? Bom, gente Eu preciso de não ficar muito fofinho Muito normal Vai ter parte 2 Vai ter parte 2 Do Amigo Secreto Acelera isso Porque, olha Meu Deus O que aconteceu? Tu acha que é fácil? Uhu! Abre Abre É possível Pode ser mais Vai ser o último Aeeee Aeeee Ai, que linda Ó Gente, amei Olha Ficou difícil, hein, Milena? Achei que vai Eu não pensei o que eu ia falar pra minha amiga oculta Que é uma amiga Ih, só tem mulher hoje Desse Amigo Secreto Tururu Tuto Cara, só se infringiu Tem duas Eu conheço tem um tempinho Há bastante tempo Ah Pera É... Peraí Ah, só tem duas É verdade É... É uma pessoa muito inteligente Sou eu Eu É... Ela tem canal no Youtube Ai, não Te dou muita Te dou muita Te dou muita dica Tem mais de 5 anos de canal É... É... Deixa eu ver O cabelo é preto Legal Não, o cabelo é castanho É preto Pra mim é preto Os cabelo são castanhos Tá bom, o cabelo é castanho É... Viu? Já tá ali Eu conheço ela Há... 15 anos Ah... 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 Uh... Carosita Eu já ia falar Ia me lembra Ah... 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 Mãe, esse chinelo é muito lindo Só que eu não vi que ela tinha trocado Uh... 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 E olha só, tá combinando com a roupa também É... Meu amigo secreto E é homem É homem É homem Só tem Milena Ah, mas é amigo secreto, pode falar Ah, tá bom Ah, é amigo, pode ser Poxa Ah, o que é isso? Às vezes é um pouco compreensivo Não sei se é... Ou a... Aham Às vezes Um pouco Eu... Eu discuto, às vezes, também Ih, Rony Eli Tem umas briginhas Ela não discute com a gente Sou eu Mas... Mas... É uma pessoa que eu amo muito E... Bora, papai Isso aí O que acontece é que meu pai botou o número errado Ele botou 40 E não existe o número 40 Não existe 40? Não Minha mãe botou 36, 37 Não existe Mas não tem o 40 Ah... Tá Aí eu fiquei aqui na dúvida se era 39, 40, 41, 42 40, 41 Ah... Vamos lá O meu amigo oculto Amigo Só tem Milena e o meu pai E é Nós três Só tem Milena e tô E o vovô da Milena Tem um Logan Tem o quê? Um Logan? Logan e Logan Os dois tem um Logan Não é você, Milena Ou também você Ou você O carro é da Milena O carro é da Milena Deixa eu ver o que mais Deixa eu ver o que mais Deixa eu ver o que mais É... Só tem o Logan? Gosta de inventar coisas Gosta de fazer um monte de coisa Ihhh E aí, Tom? Os dois gostam Os dois Os dois Tá difícil É meu pai, pronto Aaaaaaah Aaaaaaah E aí, minha mãe, Ana A Meg não tem a mãe, Ana Olha Ai, que linda Ai, que linda Ih, parece marítima Eita, conheceu marítima Eita, conheceu marítima É Combinou Eita, conheceu marítima Arrasou Caramba, começa essa piada esse ano Esse ano é piada do pavê comigo, hein, galera Ninguém fala com ela Faltam 14 minutos pra meia-noite Dá tempo de comer a sobremesa, gente Dá? Será que 14 minutos a gente come? Feliz Navidad Que fofo Não Traga seu amor de bota É uma garrafininha Cheia de bota Seu amor Ah, bem Ficou até um susto agora Aaaaaaah Feliz Navidad Nossa, eu posso gritar na varanda hoje Eu nunca posso gritar aqui Feliz Navidad E agora o presente da dona Carol Aaaaaaah Nessa, eu tenho a caridade de perto Nossa Meu Deus do céu E aí? A Carol Carol Tá em choque, ela Ela faz o choque dela Aaaaaaah Nossa, gente Eu nunca vi um negócio assim não Eu nunca vi um negócio assim não Aaaaaaah Aaaaaaah Eu que... Gente... A caixa tá parada, tá terminando Aaaaaaah 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 Essa caixa você não vai jogar fora Aaaaaah Aaaaaah E aí? O que será? Aaaaaah Aaaaaah A carinha Aaaaaah 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 Gente, eu sinto Nossa, ele é muito pesado É? Pesado? É Pelo menos isso Aaaaaah Isso, minha filha Você vai ter que combinar com tudo Pelo amor de Deus Combina com tudo Vai até pra praia com ele Vai até pra praia Olha É Combinou Combinou sim Combinou Eu amei Acho que é porque tipo Tem que furar, né? Não acho que não É, não se fura Vai ter que trocar Vai ter que trocar, ó Olha lá Tipo ele fecha, mas aqui na cintura É, entendi Gostou? Ué, tá garantido pra mim Vai ter que trocar, mas tá garantido E vem cá É Você queria muito? Queria, gente Eu tava pedindo há muito tempo Esse cinto E tipo Toda vez Toda vez que eu saia Eu botava uma roupa chique E eu falava Nossa, mas faltava um cinto aqui, hein? Ai, que lindo O pai comprou Champanhe infantil Ligando a justiça Tá ligando a justiça Pra mim e pra Milena Que chique Ó Que linda Vem Milena Vamos brindar Vamos Um brinde Bom, galera Já estamos Encerrando Aqui o nosso Natal A Milena Ela vai ficar aqui em casa Porque amanhã Que foi? Tchau, mãe Tchau Tchau, gente Bom, a Milena Ela vai ficar aqui em casa, galera Vai dormir aqui Porque amanhã eles vão voltar E Pra almoço Pra almoço E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Clique muito em gostei aqui embaixo E se inscreva no canal Beijão Tchau Tchau Tchau